Você trocou a alegria e o amor de Deus Por um pequeno momento de aventura Se achou capaz de tudo vencer Sozinho, sem precisar de ajuda Preferiu o ódio e a dor Ao invés da alegria e da paz Ligou muitos caminhos escuros Pensando só em te satisfazer Ninguém consegue viver sem Jesus A queda é certa, você vai se machucar Ainda é tempo de voltar atrás Levantar a cabeça e recomeçar Eu vejo o tempo passando, as pessoas mudando Você sempre aí, sempre aí Sozinho na solidão Eu vejo, eu vejo o tempo passando As pessoas mudando Você sempre aí, sempre aí Sozinho na solidão Você trocou a alegria e o amor de Deus Por um pequeno momento de aventura Se achou capaz de tudo vencer Sozinho, sem precisar de ajuda Preferiu o ódio e a dor Preferiu o ódio e a dor Ao invés da alegria e da paz Ligou muitos caminhos escuros Pensando só em te satisfazer Ninguém consegue viver sem Jesus A queda é certa, você vai se machucar Ainda é tempo de voltar atrás Levantar a cabeça e recomeçar Eu vejo o tempo passando, as pessoas mudando Você sempre aí, sempre aí Sozinho na solidão Eu vejo, eu vejo o tempo passando As pessoas mudando, você sempre aí Sempre aí Sozinho na solidão Ninguém consegue viver sem Jesus Eu vejo, eu vejo o tempo passando Eu vejo, eu vejo, eu vejo